Oi, gente linda aqui do Artesanato da Gica, tudo bem? Hoje eu quero passar pra você uma mensagem aqui nesse vídeo, muito importante pra você refletir como isso pode afetar a sua vida e no seu artesanato. Então, eu quero que você responda essa pergunta. Você tem medo de errar ao fazer artesanato? Isso é muito importante, porque esse medo de errar no artesanato pode bloquear a sua criatividade na hora de fazer alguma peça, sabia? O seu próprio medo de você se julgar não ser capaz de fazer aquela peça ou o medo principal que é o que os outros vão achar de mim, não é mesmo? Pois é, eu já passei por isso, às vezes eu passo por isso ainda, mas com esse medo consciente de que ele não é real, você consegue trabalhar muito mais essa questão. E eu quero te mostrar uma técnica que eu uso pra poder quebrar um pouco esse medo na hora da criação do artesanato. Às vezes você quer fazer alguma peça e tem medo de errar porque vai, meu Deus, eu vou estragar a caixa que eu tô fazendo, eu vou estragar tecido, eu vou estragar tinta. Ai, meu Deus, calma. Vamos fazer uma técnica que a Gica faz aqui, que eu faço no meu ateliê, que é tipo um teste, um test drive antes de começar a fazer efetivamente na caixa que eu quero fazer. Tá, Gica, mas que teste é esse que você faz, mulher? É muito simples. Eu aprendi depois de algum tempo, errando em caixas nas originais que eu tava fazendo, né? Eu pensava, ai meu Deus, estraguei a caixa que eu tava fazendo, que droga, né? E aí fica, né, aquele ciclo, aquele medo de errar porque você estraga a que você tá fazendo, estraga a material à toa, aí você fica com o sentimento de frustração, né? Por isso, eu acabei sem querer, começando a fazer essa técnica que eu vou ensinar pra você, que é super simples. Você pode fazer o quê? Essa aqui é uma caixinha 10x10, é mais baratinha que eu já achei, ou se você achar só partes, assim, da madeira, essas ripas de madeira, né? Em marcenaria, que tem de MDF, ou em marceneiros que você conheça, que façam essas caixinhas de MDF, você pode pegar algumas e fazer esses testes, né? Por exemplo, aqui já tá pintada de azul o fundo dela, porque eu queria testar alguma coisa, agora eu não lembro o que que é, mas eu já usei várias caixas, assim, pra fazer testes, né? Pra ver se eu conseguia carimbar direito, quando eu não sabia carimbar ainda lá no começo. Tem até uma dica de como carimbar, perder o medo de carimbar, eu vou deixar o link aqui em cima, na descrição do post, ou aqui no site, se você tiver no site, no YouTube, tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Se for no Facebook, tá aqui em cima, tá? Enquanto eu não sabia essa dica de usar o verniz pra perder o medo de carimbar, eu treinava carimbar em caixinhas, assim, baratinhas, sabe? Que a gente encontra por aí, pra fazer de teste mesmo. Aí você vai carimbando, você pode testar a cor que você quer, ah, é só misturar essa, fizer assim, fizer essa, será que fica legal? Entendeu? Você testa antes, você brinca com a sua criatividade solta, sem ficar se julgando que vai errar, vai perder dinheiro, vai perder material. Entendeu? Você pode fazer de tudo nessas caixinhas teste. Como eu falei, tinta, combinar cores de tecido, se você achar que não vai dar certo, ah, será que vai dar sim, vai dar sabe? Você forra uma parte aqui, forra uma parte aqui, testar algum tipo de cola que você queira, pra ver se vai segurar alguma coisa. Entendeu? É legal ter essas caixinhas testes, pra você, uma, não perder o dinheiro, como eu falei, já perdi vários materiais, usando a original, a caixa, tentando ser criativa lá na hora. Muitas vezes dá certo, mas se é alguma coisa que você está com o pé atrás, que é alguma coisa nova que você vai começar, pra você perder esse medo, você passa na sua caixinha teste. E é muito legal, porque sempre deu certo comigo, aí eu testo na minha caixinha, ah, que legal, ficou, deu certo a minha ideia. Aí eu vou lá e coloco na caixa original, e o resultado fica sempre muito legal. Então, vá a fundo nesse seu medo, medo de julgamento, medo do seu próprio julgamento, não seja tão perfeccionista, porque a criatividade não consegue sair em meio a tanta pressão que tem que ser perfeito, tem que sair tudo certinho. A criatividade, ela é leve, livre e solta. Então, deixa ela fluir, tá bom? Se você ficar com medo de fazer na sua caixa original, como eu falei, siga o método que eu faço de experiências nas minhas caixinhas teste, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. E coloque aí embaixo nos comentários, você tem medo de errar no artesanato? E por quê? Hein, menina? Agora, com a dica aqui da dica, eu não quero mais saber desse medo, hein? Então, eu vou esperar o seu comentário aqui embaixo. Se você tá vendo no meu canal do YouTube, se inscreva na menininha aqui embaixo, ó, na dica que tá aqui, rosinha, pra você acompanhar sempre os novos vídeos que forem ao ar, tá bom? E agora, com essa dica da dica, eu não quero saber de desculpa, hein? Perca esse medo de errar e vamos lá criar peças lindas pro nosso artesanato. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto